a galera família reunida olha que benção ou estava reunida para um terço que teve um terço aqui a alessandra fez umas comidas teve caldinhos primeira de luxo agora eu falei para esse povo provar a água galera leva esse pessoal aqui família tantos para fazer o teste da água o teste da água do poço lá do casarão vamos ver se o pessoal vai gostar vamos ver se vamos aprovar para fazer uma banana não foi bicho ó bora provar água cheguei embora aqui nem tem cachimbo e não foi isso reclamar e aí o pai e aí e aí e aí e aí e aí e aí moleque bora provar água bora provar água chega chega agora é o que é o gosto certinho da água, olha, olha galera, a água tá bem aqui, bem decantadinha, tá no ponto, só tem uma sujeirinha de nada embaixo, até agora quem bebeu dessa água tá com saúde, né, graças a Deus, apesar de ser a primeira água do poço, tá todo mundo com saúde, quem provou tá com saúde ainda, até água de bota, não, mas o caba da bota sumiu, nunca mais vim não, já vi, já tá normal, chega pra cá, chega, pega água, ele enfiou a cara num jarro de prata, bota, bota, bota mais nos outros aí, bota menos, se for veneno é pouco, né, bota desse daí, pega, pega mais copo, pega mais copo, por que inventário fazer esse pedido quando o caba tá gravando, hein, eu também quero levar ovo, vamos aproveitar, você tá doido, mas vai comer a Isaí, Isaí, dá ovo, agora eu não dou, eu filmei hoje, eu filmei hoje, só não dou, porque eu tinha dado doze a Isaí e levei oito pra cá, e ninguém ficou quatro, ah, então não tem como dar nada, aí eu fui no galinho, eu tenho cinco, aprovada, se eu for amanhã vai ter mais cinco, eita, graças a Deus, quem é isso? nós temos que pedir aprovada, nós quer de alão, olha aí o monte, aprovada, aprovada, viu, olha quem tá aqui, boa Isaí, boa primeira, bota um pouquinho aí pra eu, que eu vou provar de novo, primeira, primeira, olha galera, é natural, tá desse jeito? ele pode, pode puxar agora, bota, bota pra lá, bota pra lá, bota, pronto, pronto, provar se der, não, ainda não, prova aí, é o que, que nem a nossa, e é de poço, tu acredita que é de poço, menina, mas tá bem, ela deu melhor do que algumas daqui, as de nascente daqui, eu acho que nenhum do poço daqui deu, essa aqui é igualzinha àquela de negro, aquela que nós pegamos, do poço sem brincadeira nenhuma, deu que deu a bênção, se eu fosse que eu, quando fosse, quando, quando ele limpasse mais, se o cara fosse usando ele mais, eu mandava, eu levava pra garaminha, fazer o teste, teste de análise, pode dar mineral, isso é o dado, mineral, mineral, dá mineral, olha, amanhã vai provar, amanhã, amanhã, amanhã não gosta de mentira não? não, então prove aí a água e diga sem mentira, eu não gosto de mentira não, amanhã, você provou? olha, olha a Alessandra provar, não, 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 é uma água mineral mesmo, é porque ainda, ela está com gostinho da terra ainda, né? sim, olha a Alessandra provar, quando ela limpar direitinho, você sente um pouquinho das da água, olha a benção, não gosta de água gerada, eita senhor! você gosta de você cheirar água, e ela tem chefe? é mesmo, é bom, amor, vai comprar mais não, água assim, não quero ir lá pra cá, sim, não quero ir lá pra cá, sim, para você tirar tudo, menino, graças a Deus, primeira de louro, primeira de louro, bebendo, muito, é bom, essa água é priminha, perfeita, uma delícia, um dia o pessoal vai provar, O pessoal aqui no Itaú que tá pra provar d'água Pronto, é Muita gente vem visitar e eles dão a nota dele, né? É, pronto Qual é a nota d'água? Nota... Ela não tá 10 ainda, não Ela tá... Porque tá com gostinho de nada de óleo 9,7 É, pronto Ela tá com gostinho de nada de óleo É, tem um finalzinho de sentimento Mas assim, a pessoa sente um coisinho, um gostinho É que nem que é da rocha, alguma coisa assim É, mas tem... Não, eu tô sentindo nada Ela ficou bem, sim Cara, ela vai ficar... Só que se nem que ela tinta a relaxinha Olha, saiu Vixe, Maria Não, a minha tá normal Também tu vira de uma vez só É que nem a nossa cara velha, só que a nossa velha é velha, né? É... Sim Não, toma uma água geral, né? Sim, né? Água boa, co Tem nada de gosto, de nada Tô sentindo normal, que nem a... Essa água, a gente bota essa água na boca e dá vontade de beber É... No finalzinho depois, quando tu parar Já essa do poço daqui de casa, do poço daqui É um dos melhores, esse poço meu aqui É... E mesmo assim ainda tem um travôzinho É o tipo de rocha daqui que é assim... E lá não é rocha não, Béia Só barro Só barro Só segmento Não tem rocha, não Que negócio invocado Aquele poço meu foi uma benção Que o caba foi cavar e não deu, não Ah, não quer dizer que esse aqui não é não, a segmento? Não, esse daqui a água é boa, mas não é que nem esse daí, não Não, não Aqui a rocha da serrinha aqui é diferente Ela não é... É nenhum, deu muito diferente É, não dá não, certo Não dá água boa não que nem essa É, dá uma água de poço aqui Agora o teste, o outro teste desse daí é só tomar banho Que essa água, se o cabelo ficar duro Aí a gente vê também Mas eu não entendi não, eu também digo que não Qualquer água de poço, no poço você já sabe se vai ficar duro os cabelos É Esse daí é bem capaz de ficar duro, não mesmo, pelo que eu vejo Os poços daí que nem até o sabão amarra Até o sabão pedra na hora É, que o negócio vai ser O poço que nós temos Ele tem um gosto diferente e a gente sente diferença no sabão É É perdido É diferente Aí quando a água é ruim, dá choque no chuveiro Queima resistência É só prejuízo Vai se acabando com o tempo assim E as frutas também não dá a mesma coisa Certo Vai desandando, vai desandando tudo Não tem, não presta Não aguas nada com isso Você cavou o poço, deu água ruim, nem vista nele Eu não acho que é possível Certo Se não serve para aguar nem as frutas, depende Não serve para dar ao animal Se o animal vai beber, você não confia Primeira de luxo Galera, o poço do casarão é uma benção Agora investir logo, logo Colocar a bomba nele Jorrar agora para cima Papai quer tomar banho E nós fazemos churrasco lá Tu vai comprar um caixão, não vai botar? Não Não? E vai botar? Eu vou dar um jeito de botar energia lá E vou botar água Aí qualquer coisa, bota uma caixa lá Que eu já tenho caixa diminuída Eu tenho as duas, três Eu tenho que fazer É, é só Vai ligar bopo mesmo Na hora que estiver usando Se estiver usando, vou usar um Aí vai ser só o bolo Também é, 46 mil litros De vazão por dia, né? 36 36 A média Por dia Mas tem que ter uma pequena para botar Eu sei como Não, mas aí se a caixão não fica Se a caixinha pequenininha sai cá Ah, não precisa mandar para armazenar Não Primeira de luxo, graças a Deus Gostemos da água É, aprovadíssima a água do casarão Nós três ainda estamos aqui na cozinha Esperando uma coisa Obrigada, senhor Nós três Quem foi que pediu? Eu pensei que já tinha esquecido dos olhos Você está doido, menino? Cuida